Olá, estamos começando o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios, mostrar o trabalho dos procuradores, dos controladores, auditores, dos conselheiros para aproximar cada vez mais o TCM de você, cidadão, que está aí nos acompanhando toda semana aqui na sua TV Assembleia. A gente traz assuntos importantes que influenciam no seu dia a dia. E acompanhe os destaques de hoje do nosso programa TCM Notícias. O Tribunal de Contas dos Municípios dá posse aos novos auditores de controle externo aprovados em concurso público. TCE do Rio de Janeiro vai implantar sistema desenvolvido pelo TCM-GO. Tribunal inicia curso para controladores internos das prefeituras e câmaras municipais. Toma posse o novo procurador-geral do Ministério Público de Contas. Tudo isso e muito mais no TCM Notícias. Muito bem, você acompanhou os nossos destaques de hoje do programa TCM Notícias. Eu gostaria já que pudesse colocar aí os nossos contatos para que você entre em contato com o TCM. Dê sua sugestão, faça sua observação. Nós estamos aqui para atender você. Você é que paga toda essa conta, né? E precisa ter cada vez mais administrações melhores. Olha, e você sabe, hoje nós vamos entrevistar, colocamos aí, inclusive, nos nossos destaques, a posse do novo procurador-geral do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite, que está aqui no nosso programa e vai conversar com você, telespectador do programa TCM Notícias. Procurador, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no TCM Notícias. É um prazer também estar aqui. Agradeço pela oportunidade de divulgar e informar para a sociedade como atua o Ministério Público de Contas. E a gente começa justamente a partir daí, procurador, nós vamos falar de vários assuntos importantes que influenciam no dia a dia do cidadão, mas antes, o senhor poderia clarear o que é o Ministério Público de Contas junto ao TCM? Tem relação com o Ministério Público Estadual? Como é o trabalho do Ministério Público de Contas? Olha, Lopes, o Ministério Público de Contas, é importante até dizer isso, que ele não se confunde com a instituição Ministério Público Estadual. Nós atuamos junto ao Tribunal de Contas dos municípios do Estado de Goiás. E o Ministério Público Estadual, ele atua perante o Judiciário, ajuizando ações, ações civis públicas. Nós temos aqui como instrumento as representações e outras atuações. É muito mais administrativo. Sim, eles atuam na área cível e criminal, basicamente, e nós atuamos na área administrativa. A gente fala isso para que o telespectador possa entender qual é o real papel do Ministério Público de Contas, como é feito isso, qual é justamente a diferença que tem do Ministério Público Estadual. E essa é a forma que nós temos para aproximar cada vez mais você, cidadão. Tenho sempre falado aqui no nosso programa TCM Notícias, a importância do TCM de abrir as portas e é isso que nós estamos fazendo. E a gente sempre agradece a todos aqui da Assembleia Legislativa por esta oportunidade de falar ao telespectador. O senhor assumiu agora, já também, há um tempo, já foi procurador geral. Qual a diferença de que o senhor pretende implantar agora nessa gestão junto à Procuradoria Geral? Naquela época, em 2013, 2014, nós nos deparamos com uma outra realidade ali no Tribunal de Contas. O Tribunal, a Procuradoria de Contas estava ainda procurando se aperfeiçoar, ter um pessoal mais qualificado e já se procurava ter uma atuação mais proativa dos procuradores e do Ministério E a sociedade também vai ficando cada vez mais exigente, né, procurador? Enquanto a gente conversa, eu gostaria que colocasse imagens aí da posse do procurador, nós estamos conversando agora, Regis Gonçalves Leite, essa imagem da posse que agora fica por mais dois anos junto à Procuradoria Geral do Ministério Público de Contas, junto ao TCM. O senhor estava dizendo, é claro, a gente conversando que a sociedade vai mudando, as exigências são maiores também e o senhor tem noção disso, dos desafios que o senhor vai encontrar para frente aí? Sim, sim. Um dos desafios principais, eu já tinha essa preocupação quando eu era procurador de geral naquela época, seria no sentido de conferir maior visibilidade à instituição, né, por meio da mídia, seja ela televisiva ou a mídia escrita ou por meio da internet. E uma das minhas últimas realizações naquela época foi inserir no site do Tribunal de Contas dos Municípios um link onde se abre o portal do Ministério Público de Contas. Essa foi a minha última ação naquela época. Só que agora, com o advento das redes sociais, por isso que eu falei que as relações sociais vão mudando, com o advento das redes sociais, eu vejo esse um instrumento importante de divulgação do nosso trabalho, porque nós recebemos o nosso salário advindo do povo, é o povo que paga o nosso salário. Então, nós temos que prestar contas do que nós fazemos, qual é a nossa atuação. E a população desconhece, em regra, o que faz realmente o Ministério Público de Contas. Procurador, inclusive, telespectador, e com a sua participação, a gente faz esse programa TCM Notícias, que esse é o momento, né, que o Ministério Público de Contas tem a oportunidade de falar para o telespectador, de colocar qual é o trabalho do Ministério Público lá no TCM, e a gente vai cada vez mais abrindo espaços aqui, a Assembleia abrindo espaço para o TCM, e é uma determinação do conselheiro Joaquim de Castro, presidente do TCM, que o TCM esteja cada vez mais de portas abertas para a sociedade. E você, telespectador, eu chamo a sua atenção que nós vamos agora colocar uma reportagem para você conhecer que auditores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro estiveram no TCM para conhecer o trabalho feito pelo tribunal, inclusive levar ações que o tribunal está desenvolvendo aqui para o Rio de Janeiro. Acompanhe na nossa reportagem. Auditores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro estiveram visitando o TCM-GO. Eles foram recebidos pelo presidente Joaquim de Castro, conheceram o trabalho da Escola de Contas e a tecnologia de informação. Um dos sistemas foi o SOFOS, que é o programa que gerencia os cursos promovidos pelo TCM para servidores, gestores municipais e a sociedade em geral. A intenção é a troca de experiência entre os tribunais. Já alinhamos esforços de curtíssimo prazo que poderemos executar. Enviar docentes para cá e docentes serem enviados para o Rio de Janeiro. Alguns temas que nós precisamos de forma mais imediata e eles também. Disponibilidade de vagas em cursos à distância. Enfim, gestão de conhecimento, publicação de trabalhos. Bastante, professor. Estou muito feliz com a visita. Muito bem, você acompanhou a reportagem dos auditores do TCE do Rio de Janeiro conhecendo o trabalho do TCM-GO. E você sabe também que nós estamos aqui entrevistando no nosso programa Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite, Procurador. Esse trabalho do Ministério Público, só vê que tem a sintonia com o próprio TCM nessa linha de poder abrir as portas para a sociedade. Porque, como o senhor disse anteriormente, o cidadão que está nos acompanhando é que paga toda essa conta e quer que os órgãos estejam cada vez mais próximos. Com certeza, nós atuamos em conjunto com o corpo diretivo, o corpo deliberativo do TCM. Nós contamos com a colaboração dos conselheiros, dos servidores. E o Ministério Público de Contas não é uma instituição estanque. Nós não existimos, sempre se faz uma ideia que o Ministério Público está ali para questionar, só questionar e buscar uma punição. Isso mudou. Isso mudou com o tempo a concepção do Ministério Público em geral, inclusive do Ministério Público de Contas, e atuar em conjunto, em parceria. não só com o TCM, já que nós estamos trabalhando dentro da estrutura do TCM, mas com outros órgãos, até com o Ministério Público, a Controladoria Geral da União, do Estado e outros órgãos de controle. O senhor sente que é através dessa parceria que a gente tem condições de fazer com que a sociedade seja melhor, é preocupar com a ponta. Como a sociedade também pode fazer o inverso? Entrar em contato, fazer suas reclamações, dar sugestão para o Ministério Público de Contas? Como é isso que pode ser feito, procurador? Sim, nós também temos, nesse link que eu mencionei, nós temos no nosso portal um endereçamento eletrônico, onde também a sociedade pode formular denúncias e tirar dúvidas. E nós também estamos de portas abertas ali nos nossos gabinetes para receber a sociedade. e atuamos também em conjunto com o Tribunal de Contas dos Municípios, que tem uma conta com uma ouvidoria muito competente e essas denúncias também são encaminhadas por meio do site e chegam ao Ministério Público de Contas também para emissão de parecer. Procurador, em instantes nós vamos conversar mais com o senhor para saber, inclusive, como o Ministério Público de Contas vê o trabalho das prefeituras, dos vereadores, como o Ministério Público entende que essas prefeituras precisam ter uma administração melhor, o que o Ministério Público pode fazer para que, lá na ponta, as administrações sejam cada vez melhores. Nós vamos falar com o senhor daqui a pouco sobre este assunto. Eu queria trazer uma informação para você, telespectador do nosso programa TCM Notícias, que o Tribunal de Contas dos Municípios lembra que do dia 15 de março a 30 de abril, os prefeitos são obrigados a preencherem um questionário do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, é o IEGM. Os prefeitos devem repassar informações sobre educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governância em tecnologia da informação. O questionário está disponível no site do Tribunal, tcm.gov.gov.br barra IEGM. São informações de 2017. Quem tiver dúvida pode acionar o Tribunal de Contas dos Municípios. Os nossos canais nós vamos voltar a colocar no final do nosso programa, mas é importante, nós já abordamos isso aqui, inclusive no programa anterior, que os prefeitos têm por obrigação repassar essas informações para o TCM. O TCM quer saber como é que anda a administração nos municípios, as administrações, principalmente nessas áreas que eu mencionei. Olha, daqui a pouco nós estamos de volta, vamos fazer um intervalo para continuar a nossa conversa com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite, saber como as administrações devem ser cada vez melhores. Em instantes, nós estamos de volta. O mundo mudou. As necessidades mudaram. Partido agora é o usuário. Atendimento é online. Reunião pode ser via chat. Autos estão no browser. Formulários são eletrônicos. Papéis serão eliminados. Benefícios para você e para a sociedade. Tudo mais rápido, mais seguro e mais prático. Como a justiça deve ser. PJE na Justiça Eleitoral. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana, aqui na sua TV Assembleia, nós trazemos informações do Tribunal de Contas dos Municípios para aproximar cada vez mais os conselheiros, os procuradores, os auditores, os servidores do tribunal, mostrar o trabalho deles, porque o mais importante de tudo é que a gente possa ter administrações melhores, mais qualificadas, tanto na área da educação, saúde, meio ambiente. Por isso é importante que nós estamos aqui dialogando com você, telespectador do nosso programa TCM Notícias. Nós vamos mostrar agora uma reportagem que o TCM está ministrando o curso para controladores internos das prefeituras e câmaras municipais. Acompanhe. O Tribunal de Contas dos Municípios iniciou mais um curso de formação para controladores internos das prefeituras e câmaras municipais com a presença do presidente Joaquim de Castro e do procurador-geral Regis Gonçalves Leite. São duas turmas com 33 vagas, cada uma, sendo que a segunda turma começa no dia 15 de março. Ao todo, são 144 horas de palestras com secretários, superintendentes e chefes de divisão do TCM. Nos 11 módulos, com previsão para término em novembro, vão ser abordados temas como leis, orçamentos, contratação de pessoal, gestão, entre outros assuntos. Essa é a segunda edição dos cursos para controladores internos. A importância do conhecimento é muito grande, né? A gente precisa cada dia mais aprimorar, saber melhor, porque os desafios estão lá, né? São todos os dias e cada dia é um desafio diferente. Para evitar erros, que muitas vezes os gestores em si, os prefeitos, eles veem o controle interno como um empecilho na administração. Na realidade, o controle interno, ele não é um empecilho. O controle interno, ele não controla o gestor, ele controla para o gestor. A população é o maior beneficiário. Os gestores estão lá, em loco, estão vendo o que está acontecendo. Tem essa função também preventiva, já que estão ali, podem orientar os prefeitos, né? Para que o erro não seja cometido e as contas prestadas sejam prestadas de forma correta, sem erros. Para que nós possamos juntos melhorar cada vez mais, não só as contas que são prestadas aqui, mas principalmente qualificar as administrações, né? Para que volta o dinheiro que é arrecadado, volte benefício para a sociedade de maneira correta e para alcançar também os seus objetivos. Muito bem, você acompanhou a reportagem e você sabe também, nós estamos entrevistando aqui no nosso programa TCM Notícias dessa semana, procurador-geral do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite, procurador, inclusive, o senhor está nessa imagem, nesta reportagem que nós mostramos aí, falando da importância de se ter cursos para controladores internos das prefeituras, que são aquelas pessoas que estão lá no dia a dia, vendo como é a atuação dos prefeitos, secretários, de uma forma geral. O Ministério Público quer atuar de que forma na proximidade desses servidores? Olha, essa questão da profissionalização da administração pública é essencial, é uma das vertentes do nosso trabalho. Eu mesmo já formulei, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, algumas representações no sentido de que a nossa Escola de Contas, que tem esse papel fundamental, a Escola de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios, de aprimorar e buscar aperfeiçoar os trabalhos no âmbito das prefeituras, qualificar os servidores. Eu já fiz representações nesse sentido, no sentido de que a Escola de Contas administrasse realmente cursos para, não apenas os controladores internos, mas para os conselhos de políticas públicas, conselhos do Fundeb, conselhos de saúde, de educação. E eles já têm uma agenda nesse sentido. Inclusive, não se limita apenas à Escola de Contas administrar cursos para essa categoria. É abrir para a sociedade de uma forma geral. Que é uma ideia, que isso está sendo agora implantado lá no Tribunal de Contas dos Municípios, que é extremamente importante. Como o senhor está dizendo, o Conselho de Saúde, ele está lá trabalhando junto à sociedade diretamente. Quer dizer, é um papel extremamente importante no contato com o Tribunal e o Ministério Público. Eu sempre digo que, para que haja um controle efetivo da administração pública, você tem que se basear na efetividade desse tripé. Controle externo, que é exercido pelo Tribunal de Contas dos Municípios e pelas câmaras, as câmaras de vereadores. Controle interno, que atua lá no município, são servidores do município. E o controle social, que é aquele exercido pela sociedade. E, nesse sentido, abre-se um leque imenso de atuação do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, no sentido de fazer o órgão como agente transformador da sociedade, porque a educação é a base de tudo. Então, nós temos e não descansaremos de envidar esforço, no sentido de que a sociedade receba essas informações, essas aulas e os profissionais que atuam também... É, não tem como não fazer, se não estiver ao lado da sociedade, que quem está aí nos acompanhando no município, aqui em Goiânia, na região metropolitana, em outra cidade, que tem que participar. Se você tiver algum problema no seu município, entre em contato com o Tribunal de Contas, porque são auditores, são controladores, são pessoas que estão trabalhando para também ajudar a fiscalizar e orientar as cidades. As prefeituras e câmaras municipais. Mas você que está aí na ponta, é essencial para contribuir nesse trabalho também. Eu chamo, procurador, a atenção do senhor, justamente nisso que nós estamos falando, que auditores de controle externo do Tribunal de Contas dos Municípios tomaram posse, novos auditores de controle externo. Acompanhe nessa reportagem. Tomaram posse no Tribunal de Contas dos Municípios 28 auditores de controle externo nas áreas contábil, jurídica e informática. O concurso foi realizado em 2014. Ao dar posse, o presidente do TCM, conselheiro Joaquim de Castro, destacou a importância dos novos profissionais para a melhoria do trabalho de fiscalização e orientação nas prefeituras e câmaras municipais. Farão visita a algumas prefeituras de pequeno porte, de médio porte, de porte, de uma polícia de Goiânia e depois Goiânia. Para que vocês vejam como é o dia a dia de uma prefeitura. A partir de agora, os novos auditores vão passar para o treinamento para começarem a atuar. É uma responsabilidade muito grande, porque é um órgão que é responsável por fiscalizar mesmo a última instância quase ali de controle mesmo, de controle externo de todos os demais órgãos da administração. A expectativa é grande, pois o serviço dos tribunais de contas é importante, é relevante para a sociedade, para agregar qualidade na despesa pública, na economia, de forma em geral, efetividade do serviço. Muito bem, você acompanhou esta reportagem, procurador. É o trabalho que o senhor mesmo disse nessa vertente, nesse tripé que existe aí, do auditor, do controlador externo, controlador interno, e da importância deles nesse mecanismo com a sociedade aí, para que nós tenhamos cada vez mais qualidade nas administrações. Esse tem sido o foco do Ministério Público de Contas e é o que o senhor vai destacar também, em conjunto com os conselheiros, os servidores do TCM, para que a sociedade tenha cada vez mais gestões qualificadas? Com certeza, eu acho que isso é a base de tudo. Agir como agente transformador da sociedade é a nova atuação do Tribunal de Contas, uma atuação importante, por quê? Porque o Tribunal de Contas, ele é dotado de servidores altamente qualificados. E são esses servidores qualificados, auditores, procuradores, e aí eu incluo também os conselheiros, conselheiros substitutos, que tem esse manancial de conhecimento que tem que repassar para o gestor municipal, para os vereadores, para a sociedade em geral. e com isso tentar, de alguma forma, modificar e qualificar os servidores da gestão municipal e com isso se ter mais efetividade da gestão pública, qualificando. O Ministério Público de Contas, para o telespectador entender, tem o senhor como procurador geral, mais membros, são mais três membros. O senhor poderia falar para o cidadão como é a composição do Ministério Público de Contas e a atuação de cada um? Inclusive, essa também é uma, houve realmente uma diferença significativa com a vinda de um quarto procurador. Nós atuávamos em 2013, 2014, quando éramos procurador, procurador geral de contas, com três procuradores, então havia realmente um excesso de atividades, uma sobrecarga que dificultava a nossa atuação. Com a vinda do quarto procurador, agora somos quatro, procurador geral e mais três procuradores, e isso vai facilitar muito e tem facilitado muito a nossa atuação, porque nós temos um pouco mais de tempo para planejar nossas atuações e buscando sempre sermos mais efetivos. A gente tem que se preocupar não apenas em punir, a gente tem que se preocupar com o resultado das nossas atividades, das nossas atuações perante a sociedade. Se melhorou a saúde, melhorou a educação, melhorou a qualidade de vida da sociedade, das pessoas que habitam ali naquele município, esse é o foco que a gente tem que ter sempre em mente. E é o trabalho de vocês a partir de agora, principalmente o senhor frente à procuradoria geral. Nós agradecemos o senhor pela participação no nosso programa TCM Notícias, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, é claro, o senhor voltará mais vezes aqui para falar conosco, sempre que tiver uma ação importante, e tem, lógico, do Ministério Público de Contas, nós estamos aqui abertos para levar isso, nós queremos cada vez mais aproximar o cidadão, o Tribunal de Contas dos Municípios, de você, cidadão. Muito obrigado por ter participado desse bate-papo, dessa conversa conosco aqui, e abrir as portas do Ministério Público para a sociedade. Exatamente, nós estamos de portas abertas para a sociedade, qualquer irregularidade constatada, qualquer insatisfação, qualquer preocupação, nós estamos abertos sempre ao diálogo, nós recebemos a sociedade lá nos nossos gabinetes, e gostamos de dialogar para saber realmente o que está acontecendo em cada município e tentar contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, porque a população tem direito à cidadania e tem direito a ter uma vida digna. E é essa nossa luta, nosso campo de batalha que vai continuar em voga, não pararemos, não descansaremos. Isso é fundamental, é a essência da nossa vida, de a gente ter cada vez mais gestões funcionando bem, na área da educação, saúde, meio ambiente, transporte, qualidade de vida de uma forma geral, segurança. A gente vai debatendo esses assuntos extremamente importantes, porque esses assuntos influenciam no dia a dia da população. Inclusive o Tribunal de Contas dos Municípios, com a participação do Ministério Público de Contas, o Tribunal vai realizar esse ano uma série de encontros regionais para aproximar cada vez mais, vai ampliar do que era do ano passado para esse ano, nós teremos mais encontros regionais. Quer dizer, o Tribunal saindo para ir até a sociedade, juntamente com o Ministério Público, para aproximar cada vez mais do cidadão. Nós estamos terminando o nosso programa, como eu já agradeci o procurador aqui, por ter participado do TCM Notícias, e agora eu agradeço você por ter nos acompanhado. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Um abraço e até lá. TV Assembleia. Informação com credibilidade.